Olá pessoal, muito bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre a mensagem incrível que está rolando nas redes do lutador de UFC Paddy Pimblatt e também queria juntar isso tudo com a lua nova em leão. Bora colocar isso tudo no mesmo balaio e tentar entender o que acontece, o que está acontecendo entre o céu e a terra. Bom, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo. Bom, meus amigos, a gente vai ter uma lua nova amanhã, nessa quinta-feira, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Bom, comecemos pelo começo. A gente viveu a temporada canceriana até pouco tempo atrás. O sol entrou no signo de leão no dia 22 de julho. Até então a gente estava sob as características simbólicas que nos atravessavam em câncer. Em câncer, a gente é regido pela lua, que é uma potência feminina, yin, dentro da perspectiva do yin-yang, é uma perspectiva yin. Ela é emocional e inconsciente. Só que agora a gente está dentro de uma outra potência, na verdade a potência contrária. Em leão nós somos regidos pelo sol, portanto a gente está falando de razão, de consciência e de masculino, do yang. Imaginando que o tempo todo, eu repito, não estou falando de sexo ou gênero. Estou falando de potências arquetípicas. É por isso que a gente vê homens yin e é por isso que a gente vê mulheres yang. Então a gente tem que pensar dessa maneira. A questão é a seguinte, existe uma questão que é interessante dentro dos detalhes das minúcias da astrologia, que são os glifos. Alguns autores acham que o glifo, o desenho, símbolo do signo de câncer, é a própria genitália feminina. E outros autores falam sobre o símbolo, o glifo de leão, como um espermatozoide. Portanto ele seria a própria virilidade masculina. Vejam só que interessante. Então a gente está saindo de um tempo, um período, em que a gente estava falando super do feminino, lembram? Todas as questões ao redor do feminino, um zilhão de notícias super importantes que a gente acompanhou durante todo o ciclo. E agora a gente começa um ciclo contrário, que é um ciclo que vai falar muito mais sobre as questões do masculino. E é justamente isso que já está no meio de nós nestes dias, mesmo antes de uma lua nova em Leal. Bom, deixa eu voltar no meu texto para não me perder. Eu já me perdi. Aline, por favor, retome. Bom, moçada, retomando. A questão é a seguinte, é que essa temporada, como eu disse, começou no dia 22 do 7 e vai até o dia 23 do 8. Então a gente vai ter as voltas com as questões de leão durante todo esse período, ok? Pois o que importa é o nosso lugar ao sol, não é? Nosso lugar na vida, no palco da vida, o quanto a gente brilha, né? O nosso brilho pessoal, o nosso sucesso, né? Em Leão a gente está falando de vigor, de poder, de virilidade diante da vida, dos acontecimentos, dos nossos comportamentos e das nossas experiências de aprimoramento envolvendo tudo isso. Coloca tudo no mesmo balaio e hoje o cabelo está completamente descontrolado de novo. Me perdoem, ele tem vida própria e por aí vai. Por isso se fala tanto, em Leão, de artistas, líderes, chefes, empresários, políticos e chefes. Porque são as pessoas young, são pessoas que têm um grande poder pessoal projetado no mundo. Então a gente pode dizer que essas são figuras leoninas, mas a gente também tem todas essas qualidades dentro da gente, ok? Bom, imaginando tudo isso, as cargas simbólicas de Leão, vamos conversar agora sobre a lua nova que nos espera amanhã. A gente vai ter a lua nova, portanto, amanhã, na quinta-feira, dia 28 de julho. Ela acontece no quinto grau do signo de Leão e vai rolar entre meio de 45 e 17 e 5, horário de Brasília. O que é uma lua nova? É uma conjunção de sol e lua, é uma potência. Então se a gente começou o ciclo solar de Leão no dia 22 de julho, agora a gente vai começar o ciclo lunar de 28, 29 dias, exatamente amanhã no dia 28, ok? Bom, e sabendo que este é o início de uma nova lunação, é tempo da gente plantar uma semente. Eu não falo isso aqui no canal, toda lua nova? Portanto, que a gente plante novos projetos, intenções, planos, amores, relacionamentos e novos sonhos. A questão é a seguinte, que nessa lua nova, tanto sol e lua vão estar fazendo um trígono, que é um aspecto favorável com Júpiter. Entretanto, Júpiter vai entrar em retrogradação amanhã. Aliás, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, vou deixar os links para vocês. Aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela, para vocês entenderem de que maneira isso se conjuga. A potência de uma lua nova conjunta a um Júpiter, ou melhor, em Trígono, com o Júpiter retrógrado em Ares. Na verdade, a gente está falando de dois signos do elemento fogo, ok? Imaginando que isso, que esses aspectos vão estar conjuntos, como é que a gente faz para iniciar uma coisa nova, ao mesmo tempo que tem outro planeta entrando em retrogradação e na retrogradação a gente revisa, reavalia e reconsidera algumas questões? Veja que num primeiro momento nos parece incoerente, até que a gente, até que nós somos atravessados por uma determinada situação, que é a história do lutador do UFC, que tem muito o que nos ensinar e talvez seja a partir do exemplo dele, que a gente consiga entender de que maneira embarcar nesse novo ciclo, enfim, da maneira mais proveitosa possível. Bom, no microcosmo, o octógono, aliás, o octógono que é o lugar da luta dessas figuras masculinas, também há de mulheres, né? Esse octógono Young, de disputas, é um lugar que é interessante, né? O desenho disso, é um lugar onde você se sente encurralado, é ali que você tem que definir a vitória. Bom, no meio de nós essa temática toda, Leonina, já se mostrou. Tá correndo um vídeo na internet, eu deixei no Stories da Astróloga no Instagram, vocês podem assistir uma pontinha ali. Um vídeo de um lutador britânico do UFC que se chama Paddy Pindlet, eu acho que é assim que se lê o nome dele, ele tem apenas 27 anos, ele é capricorniano e eu achei isso bastante interessante, porque tem a ver com as estruturas, né? Estruturas sociais, estruturas de poder e no dia, eu acho que essa luta foi no dia 22, justamente no dia da entrada do sol no signo de Leo. Ele saiu vitorioso e na hora de uma entrevista pra TV, ele resolveu dar um depoimento muito importante. O que tinha acontecido? No dia da vitória, durante a pesagem que os atletas se pesam antes de entrar no ringue, ele perdeu um amigo, ele teve a notícia de que um amigo dele se matou, se suicidou. E a mensagem dele é a seguinte, vou ler pra vocês, ok? Eu acordei na sexta-feira de manhã às 4 horas e recebi uma mensagem lá em casa, dizendo que um dos meus amigos se suicidou. Isso foi 5 horas antes da pesagem. Existe um estigma neste mundo de que os homens não podem reclamar. Escuta aqui, se você é homem e está carregando muito peso nos seus ombros e você acha que a única solução é tirar a própria vida, por favor, fale com alguém. Fale com qualquer pessoa. As pessoas, eu prefiro ter um amigo chorando no meu ombro do que ter que ir ao funeral dele na semana que vem. Então, por favor, vamos acabar com este estigma. Os homens que os homens comecem a falar. Veja que potência, porque essa é a figura, é uma figura máxima Yang, do masculino, um lutador, também estamos aí nesse aspecto com Júpiter em Ares, que é o signo dos atletas, né? Mas a gente está falando do vitorioso, do vigoroso, daquele que tem sucesso, o rei do ringue, né? Ele é um grande campeão de lutas. Então, é ele quem, nesse momento interessantíssimo, muito próximo a uma lua nova e as coisas já acontecem mesmo antes de uma lua nova, mesmo antes dos aspectos perfeitos, é ele quem fala publicamente sobre uma questão que é super importante. Como eu escrevo no texto de hoje, os homens também têm suas fragilidades. Os homens também têm seus medos, suas inseguranças e são exigidos a sempre mostrarem seu autocontrole, sua competitividade, seu poder, sua conquista e suas vitórias. E isso precisa mudar. Foi muito importante que uma figura com essa estampa simbólica como essa de um masculino de sucesso, de um Yang, de um viril, né? Vitorioso, venha a falar sobre os aspectos sombrios dessa questão, ok? Os homens, além das mulheres, precisam se livrar da pior faceta do patriarcado para a sua própria sobrevivência. Então, eu acho interessante porque a gente continua falando da mesma temática. Se na temporada canceriana a gente estava falando de patriarcado, agora não é diferente. A gente está falando também, só que antes sobre o olhar das mulheres, agora talvez sobre o olhar dos homens, ok? O patriarcado massacra silenciosamente os homens, exigindo-lhes performances que às vezes são impossíveis. Essa coisa leonina do rei, do leão, do viril, do sucesso, da fama, quem sustenta isso, além de todas as exigências que a cultura nos atravessa, para que os homens ajam de determinada forma. Os homens também têm suas fragilidades, os homens também choram, os homens também precisam de um colo, também precisam ser compreendidos em vários momentos da vida. E na situação do peri, o amigo dele, ao que parece, na incapacidade de verbalizar, de trocar, de externar, talvez um sofrimento muito grande, o que ele fez? Acabou com a própria vida. Que coisa mais sombria do que isso? É interessante porque leão é regido pelo sol, então não há nada mais vigoroso e brilhante que o sol brilhando no céu. E aí a pessoa vai e tira a própria vida, é a morte. Vejam que antagonismo, que aspecto sombrio é esse de um patriarcado que exerce uma pressão tão poderosa sobre os homens e sobre as mulheres, que nem para os homens é algo sustentável, não dá mais. É preciso começar a conversar sobre essas questões. Ok, pessoal? Como escrevo no texto, é por isso que um número muito maior de homens, inclusive, tira a própria vida, mais do que as mulheres. As mulheres ainda têm abertura para conversarem umas com as outras, para procurarem ajuda, para procurarem autoconhecimento. Aqui na Astróloga, cerca de 80% do público é feminino ou de alma feminina. Onde é que estão os homens? Os homens precisam conhecer a si mesmos, não é mesmo? E essa temática do sofrimento psíquico, do suicídio, e de saúde mental é um tema central, é um tema do momento, principalmente nesse ano tão marcado por Júpiter e Netuno em Peixes. Também deixo vídeos a respeito dessa questão. Ok? Bom, vamos voltar nessa questão da Lua Nova? O que a gente faz com isso tudo? Saindo da história do Paddy, desse baita exemplo que ele trouxe para a gente, da possibilidade de um novo começo para o masculino, para o viril, para o sucesso, para a fama, repensando as fragilidades lunares. De que maneira? Além do exemplo dele, isso pode nos tocar. Bom, esse ano, na verdade, desde o final do ano passado, do segundo semestre do ano passado, a gente está com uma grande tensão no céu, entre os signos fixos. Portanto, aquário e leão, touro e escorpião. É uma cruz, é uma cruz de signos fixos. E esses caras estão sendo tensionados pela grande quadratura de Saturno e Urano, a qual eu já falei várias vezes aqui no canal. E a gente ainda tem um terceiro momento, é a última, o último grande encontro dessa tensão entre Saturno e Urano, que vai demorar um pouquinho, vai ser lá para outubro. E a gente também tem esses caras da cruz, dos signos fixos, tensionados pelos nodos lunares, que este ano estão nos signos de touro e escorpião, e são os eixos dos eclipses. Eu sei que tudo isso está muito complexo, às vezes fica muito difícil por conta do astrologuês, mas o que eu quero trazer para vocês é uma imagem, uma imagem de uma cruz que todos nós temos que carregar, e é o aspecto mais difícil do mapa, porque entre todos esses planetas formam-se quadraturas. É um quadrado, ângulo de 90 graus entre todos esses planetas. É quando a coisa fica no auge da tensão, é o que a gente chama de quadratura em T. Então, muitas pessoas que têm aspectos importantes, nativos, de aquário e leão, touro e escorpião, estão passando por esse baita desafio neste ano, finalzinho de 2021 e todo o ano de 2022. Ok? E por que a tensão entre esses temas, os temas destes signos, é brutal? Não há como não pararmos para revisarmos a vida. Por que será que, de repente, Peri está estrangulado num octógono, encurralado, talvez dentro de uma cruz, nos falando sobre o que não dá mais para segurar? Aliás, as quadraturas são muito interessantes, porque talvez elas produzam uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, que a única forma de você resolver aquilo é extravasando. Você precisa extravasar aquela potência, talvez uma potência sombria, né? E, de repente, a partir do momento em que a gente verbaliza e torna isso público, aí sim a gente começa a conseguir ajuda, ouvir outras opiniões e relaborar dentro da cabeça da gente uma série de coisas que são super importantes. Ok? Bom, já me perdi, deixa eu voltar ali e não se perca. E com o leão não será diferente. Aliás, algumas das perguntas importantes para a gente se fazer nessa temporada e nessa lua nova, logo no comecinho da semeadura, é a seguinte. Afinal, o que é virilidade? O que é ser viril? Imaginando que a virilidade está em homens e mulheres. O que é ser viril? O que é mostrar sua virilidade? Homens, por favor, escrevam aqui embaixo. A gente também quer ouvi-los. More than ever, mais do que nunca. E eu também pergunto o seguinte, a que custo vamos alcançar o nosso sucesso? Leão tem uma questão, às vezes, de uma empáfia, de uma arrogância, de um orgulho. É muito conhecido isso em leão. Às custas do quê? Como você pretende ou se manter nessa situação ou alcançar essa situação? É preciso repensar isso tudo. É como no texto, assim como pede Pimblad, podemos usar este novo ciclo para repensarmos o masculino na vida de homens e mulheres. O yang, na vida de homens e mulheres, binários, não binários, trans, patati, patatá e paratá timbum. É o momento para a gente estar repensando vitórias, sucessos, fama, luta e patriarcado. Aos que sofrem diante deste desequilíbrio provocado pela cultura, porque assim fomos ensinados, é preciso reencontrar um ponto de harmonia. Aliás, já está passando desse momento de a gente encontrar um ponto de harmonia. A temporada canceriana nos mostrou o quanto o patriarcado é uma força extremamente cruel e perversa sobre as mulheres. Que a gente consiga entender agora que é, na temporada leonina, uma força cruel e perversa também sobre os homens. Tá bem, pessoal? Bom volte! E aos que precisam se fortalecer diante dos desafios atuais da vida, é preciso fortalecer o seu ego, tema central de leão. Para algumas pessoas, talvez seja importante desconstruir algumas posições, posturas leoninas. Para outras que estão vindo de uma baixa autoestima tremenda, e essa temporada canceriana foi nó cego, foi difícil. Quem sabe agora é hora, nesta lua nova, de a gente recuperar fôlegos e partir e recomeçar fortalecidos. As situações e situações, pessoas e pessoas, né? Alguns dirão que a fala do lutador do UFC foi o máximo da exposição da fragilidade. Veja, aquele homem forte, viril, vencedor, famoso, de repente fala sobre uma questão delicada do masculino. Uau! Que grande exemplo, né? Que grande, que imagem simbólica que está nos atravessando nesse momento. Que potência, né? Que esse rapaz, certamente constelado, né? Trouxe a público. E esse é o ponto central da questão. É justamente quando mostramos as nossas fragilidades, especialmente oprimidos por grandes quadraturas no céu, as quadraturas da vida, bastante do mundo, como seres humanos de valor. Se esse cara não falasse isso, o Paddy, talvez ele fosse só mais um lutador, vencedor, nesse mundo patriarcal, machista, masculino. Entretanto, agora, quando ele verbaliza uma situação como essa, ele se mostra uma pessoa que percebe a vida de outras maneiras. Veja, é um cara que tem sim sensibilidade. E que se torna fraterno com os seus irmãos, no sentido de compreender as suas fragilidades e de ajudá-los. Não é pouca coisa. Isso é sinal de uma pessoa inteira, íntegra, de valor, e que tem muito a contribuir conosco, e precisa ser ouvido, tanto por homens quanto por mulheres. Ok? Pois quando já não temos mais nada a esconder, e esse é um ponto tão legal, né? Tão bonito, quando já não temos mais nada o que performar, e ele meio que desconstruiu a própria performance pra falar sobre essa situação do amigo, é que a gente finalmente encontra a nossa fortaleza. Eu mesma, na hora que eu acabei de ver o cara, eu falei assim, esse cara pra mim é de verdade. Esse cara tem alguma coisa a contribuir de fato. Mais do que essa performance masculina, que é tão típica dos lutadores e do octógono. Portanto, queridos, aproveitem essa lua nova para dar início a novos ciclos, não apenas com vigor, o vigor leonino, mas com verdade, que também está lá no centro da questão leonina. Ok? Não nos esqueçamos disso. Refletindo sobre as possíveis e novas versões de nós mesmos. Que legal, hein? Temos aí uma sementinha pra plantar, pra gente ter novos começos, com as reflexões desse Júpiter retrógrado em Ares, e tanta coisa, né? Pra viver daqui pra frente. Enfim, deixem seus comentários. Queria saber o que vocês acham disso tudo. Se isso faz sentido pra vocês. Eu imagino que sim. Principalmente pros meninos, pros homens, pros rapazes. Se você acha que esse vídeo te tocou e fez, fez, te trouxe alguns insights importantes, compartilhe com seus amigos, homens, porque talvez possa abrir a cabeça deles pra uma série de coisas muito importantes e transformações bonitas que podem ocorrer na vida deles. Ok? Bom, é isso. Deixem seus comentários. Acompanhem a astróloga também no Instagram. Amanhã tem mais. Boa lua nova pra todos nós. Um beijo carinhoso. Que o céu nos guie e que o amor, sempre, que o amor nos transforme. Um beijo carinhoso. 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 Obrigado.